Galera, vê só, o que é que eu acho, na verdade, sobre grifo, resumos, caderno de erros, flashcards, né? Todos esses acessórios que a galera vende como fundamental, né? E eu vejo isso em vários portais e que, ao meu ver, são completamente dispensáveis, né? Vou começar pelos grifos. A galera costuma grifar e ter como referência uma quantidade X de grifos por página, o que não faz o menor sentido. Vou explicar o porquê. Tem página que não merece grifo. Às vezes, o professor está introduzindo uma ideia e ela serve indiretamente para explicar outro assunto mais à frente, que é importante também, mas não tem incidência em questões. Isso acontece muito nas aulas iniciais, que são aulas conceituais. Outra coisa, quem estuda com material em PDF, principalmente, já viu lá que tem as marcações do próprio professor, tem palavras de negrito, outras cores, dependendo do cursinho, tem um bichinho soltando uma bomba, estourando, enfim, para chamar a atenção. Então, o professor tem esse cuidado. Eu já escrevi material e a gente tem esse cuidado de estar sinalizando aquilo que é mais importante. Então, você pode, para não poluir o material, pode deixar isso a cargo do professor. Ah, professor, mas eu quero fazer porque eu comprei 30 canetas coloridas e eu preciso usar. Aí, primeiro, não é para estar imprimindo material, né? Para comer esse conversa. Então, se você comprou caneta, você já está perdendo tempo, porque podia estar lendo na tela. É muito mais fácil, tem o Ctrl F, etc. Eu não sou do contra, não, gente. É só porque, às vezes, você está fazendo uma coisa que está tomando um tempo desnecessário, gastando dinheiro com papel, com tinta, impressora, enfim. Então, vamos lá. Então, qual é a melhor hora de grifar? Se você viu que o assunto, pô, é importante a ponto de cair numa questão de você não acertar e perder por um detalhe que o professor não tinha marcado, volta lá e marca. Pega a ferramenta do leitor de PDF e marca. Tá bom? Então, resumo, né? Os resumos, eles são, geralmente, feitos por quem está no início. Isso é algo característico. A pessoa, desde o início, começa fazendo resumo. Ao meu ver, uma pessoa que nunca leu o Direito Tributário, para resumir alguma coisa com qualidade, vai demorar um tempo. Ele vai ter que bater e se editar algumas vezes. Vai ter que fazer um estudo para aprender e depois resumir. Em tese, o resumo deveria ser feito por pessoas que têm capacidade de sintetizar o conhecimento, que é complexo, tá? Então, por isso que é meio complicado falar em resumos quando você é iniciante, por exemplo. Porque o simples hábito de escrever não vai fazer você aprender. Na verdade, vai tirar a tua atenção daquilo que você... Da ideia em si, você vai estar preocupado ali em zipar texto. Eu acho que não é o caminho. Se você for fazer resumo, faça depois de bater ou editar umas duas vezes, para você ter conhecimento sobre aquele resumo que você está fazendo. Com base nas questões cobradas, aí você vai saber realmente resumir. Percebam que, por mais que seja gostoso, prazeroso fazer resumos, você pode estar perdendo tempo com algo que o professor já fez. Pode ver que a maioria dos materiais tem resumos prontos, tá? Ou você poderia comprar um material de revisão sintético. E aí, você está perdendo tempo com esse tipo de coisa, tá? Ah, não, professor, mas eu fazia isso no ensino médio. Ensino médio era outra coisa, era outra vibe. O professor falava e o que ele falava não estava no livro e ele cobrava na prova. Na faculdade, às vezes, era assim também. Mas aqui, você não precisa, não. Você está em outro... É outro tipo de estudo. Estudar para concurso é outra coisa. Tá bom? Caderno de erros. A galera conceitua muito o caderno de erros como repositório ali das questões que você errou. Muito cuidado com isso, principalmente se você é uma pessoa que estuda fazendo questões. Tem aluno meu que, em um ano, faz 30 mil questões. Aí, com a média de 20% de erro, imagina fazer um caderno com 6 mil erros. 6 mil. Como é que faz? Então, o caderno de erro não é para consolidar todos os erros. Na minha época, eu anotava os erros recorrentes. Quando eu errava 3, 4 vezes a mesma coisa, o que significava que eu não tinha aprendido corretamente, eu ia lá e fazia o meu caderninho de erro. Entendeu? Era assim que eu trabalhava essa questão dos erros, erros recorrentes. Então, cuidado para não ficar... Se você quer mesmo saber quais foram os seus erros no mês, no ano, na semana, você vai lá no site de questões e faz um filtro por erro. Está feito. Não vai gastar tempo com isso. Tá? Flashcard, por exemplo. Então, flashcard, você... Uma pergunta na frente, a resposta atrás, aquela brincadeirinha de carta, tal, bonitinho. Pode substituir por questões que já estão prontas. A mesma... Questões de certo e errado do CESP teriam a mesma função de um flashcard. Entendeu? Então, você não precisa criar esse material já tem pronto. Ok? Vejam que tudo que eu estou falando para vocês aqui é no sentido de livrar tempo. Por que eu faço isso? Galera, eu estudava e trabalhava. Então, a minha experiência com o estudo para concurso público é uma experiência de quem já tinha uma vida ativa. Minha primeira aprovação foi com 17 anos. Então, eu sempre fui um trabalhador que estudava para melhorar o concurso, para melhorar a minha renda. Então, eu não tinha tempo. Por isso que eu não tinha tempo para gastar com isso. Se você pegar, se você analisar bem o método 4.2, o método 4.2, ele trabalha com fragmentação de tempo porque eu tinha uma rotina corrida, às vezes eu tinha que estudar de manhã, depois um pouquinho à tarde, um pouquinho à noite. No método 4.2, tem questões todos os dias, justamente para a gente reforçar e entender já de cara e perceber que aquele material que a gente está usando tem a ver com aquilo que pode ser cobrado. Porque também tem isso, às vezes a pessoa quer só ler e depois vai perceber que, poxa, não tinha nada a ver com a cobrança da banca. E as revisões, a gente faz questões de teste antes de revisar e revisa o que errar. Se eu estou apontando a minha revisão ao erro, por que eu vou fazer grifo? Eu não sei se eu vou errar isso. Por que eu vou fazer revisão, resumo? Eu não sei se eu vou usar o resumo, se o resumo vai resumir aquilo que eu vou errar lá na frente. Eu não tenho esse poder de prever. Vai ser muito mais fácil eu fazer as questões, o que eu errei eu volto no próprio material. E aí está feito. Entenderam? Essa é a objetividade que eu quero que vocês coloquem em prática aí no trabalho de vocês, no estudo de vocês. E assim, não há espaço para amadores no mundo dos concursos. Os amadores não passarão. Tem que ser metódico, tem que ser sistêmico. Você tem que ter um método. O método significa caminho a ser seguido. Método. Caminho a ser seguido. Pode ser o método 4.2, pode ser o método de fulano, de ciclano, mas tem que ser um método. Você tem que ter um caminho. Mesmo que você não queira de ninguém, queira o seu, faça como eu fiz. Eu segui o mesmo método. Em todos os 12 concursos que eu passei. O mesmo método. Percebam que você tem que ter coerência nas ações para que você minimize o tempo gasto com tomada de decisão, pensamentos, elucubrações, etc. Então, muito cuidado com o estudo de vocês, com o que vocês estão fazendo, para que vocês não percam o tempo com firulas. Tá? É firula. Tem muito material na internet que é firula. Você precisa mesmo de um bom material em PDF, videoaulas e um bom site de questões. O resto é totalmente dispensado. Beleza? Pessoal, só passando um aviso aqui. Eu vou fazer nos dias 4, 5 e 6 de abril um evento gratuito aqui no YouTube. Para mostrar para vocês como se estuda da forma correta. Tá? Vou colocar o link na descrição desse vídeo aqui para o WhatsApp. Tem um link de atendimento no WhatsApp. Vocês podem entrar em contato e pedir lá o link de inscrição. Para participar. Tá bom? E também tem um link do canal no Telegram. Que eu vou colocar os vídeos lá. Vou disponibilizar os links dos vídeos lá nesse canal. Dia 4, 5 e 6 às 20 horas. Tá bom? Se você não está inscrito no canal, inscreva-se. Ative as notificações. E não deixe de me seguir lá no Instagram. ArrobaProfe.RafaelBarbosa. Ok? Grande abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Valeu!